O CT do Corinthians, quem está por lá é o repórter André Hernan, o Hernan que hoje conversou com o presidente do Corinthians e perguntou Presidente, como brasileiro, o senhor gostaria de ver o Tite no comando da seleção brasileira? Hernan, muito boa tarde pra você, conta pra gente como é que foi essa conversa, aliás, boa noite já, né, já tá escuro por aí Tô vendo aqui pela janela que tá escuro aqui também, e aí, como é que foi essa conversa com o presidente do Corinthians? Boa noite, André Boa noite, Tiago, boa noite pra todo mundo ligado no Tá Na Área, o presidente Roberto de Andrade veio dar entrevista coletiva no lugar onde, normalmente, às sextas-feiras, senta o técnico Tite. Ontem, no desembarque em Guarulhos, tentamos cercar o Tite pra repercutir essa notícia do convite informal da CBF, essa consulta informal e a negativa do treinador corintiano mas, veio o presidente Roberto de Andrade, e aí eu perguntei pra ele sobre essa questão dele como patriota, como torcedor da seleção brasileira se ele gostaria de ver o técnico Tite na seleção brasileira. O Roberto de Andrade primeiro vai falar sobre que não recebeu nenhum tipo de consulta oficial da CBF e a resposta pra pergunta que eu fiz pra ele aqui na entrevista coletiva Eu, como presidente, não fui procurado por ninguém da CBF e eu fiquei sabendo por matéria de vocês também se o Tite foi convidado ou não, também não sei, porque eu não conversei com ele porque eu já tinha conversado com o Tite antecipadamente a todas as conversas e ele tinha me dito que não deixaria o Corinthians que continuaria trabalhando conosco então eu não sei precisar vocês se houve ou não houve Você como brasileiro e patriota gostaria de ver o Tite na seleção? Não, saindo do Corinthians pra seleção, não Hoje não Hoje não Não, eu sou mais corintiano do que patriota então eu quero ver ele no Corinthians não na seleção É uma declaração polêmica claro que o presidente do Corinthians defende o clube que ele preside que ele trabalha, o treinador que trabalha com ele, que ele não quer perder coloca aí o clube acima da seleção brasileira por outro lado, Thiago e amigos a CBF não fecha as portas para o técnico Tite hoje eu conversei com um dirigente da Confederação Brasileira de Futebol e ele me disse que como essa consulta não foi nada oficial não houve, por exemplo, uma reunião dos dirigentes da CBF com o Tite não houve uma consulta ou uma proposta oficial para o Tite então eles entendem que essa negativa informal do Tite nesse momento não atrapalha, por exemplo, se de repente houver uma troca de comando na seleção brasileira depois da Copa América Centenário esse dirigente me disse que se a seleção brasileira não for bem nessa competição na Copa América com o Dunga não estão descartadas mudanças no comando da seleção então não tem como fechar a porta para o Tite porque não foi nada oficial tranquilo, vai trabalhar na Copa América e nesse momento também é ele o treinador da seleção olímpica nos Jogos Olímpicos da seleção brasileira que vai disputar aí a tão sonhada medalha de ouro Tite tranquilo, não falou hoje, provavelmente no domingo contra o Novo Horizontino na Arena de Itaquera vai se pronunciar, vai falar alguma coisa a respeito mas essas são as informações em relação ao técnico Tite e a esse convite informal da CBF dentro do campo, treinamento normal aqui o Felipe está suspenso, Wilson deve ser o zagueiro, o titular vai comandar a zaga ali no jogo contra o Novo Horizontino o Corinthians que precisa apenas de um empate para garantir aí a primeira colocação está bem folgado, bem tranquilo na classificação do Campeonato Paulista já está classificado para a fase final do Campeonato Paulista viu Thiago?